Tenham Natal com Star Natal com Star Estamos no Natal e isto é sempre a mesma cena Duvida presente e a certeza é pequena Da maneira que isto está, já nem vou ligar à Marta Queres o de si? Então vai, mete a carta Não dá para acreditar Mais uma crise no país e o hotel a brilhar Com tantos voos isto está mesmo a arrebentar Mas temos obras a fazer e vamos voltar Ficam a saber Hospitaleiro e confortável O Hotel Faro é sustentável Supercentral e recomendável Sem outro igual É formidada No meio desta incerteza Continuamos a servir com qualidade Tenho um Natal com Style Natal com Style Um Natal com Style Natal com Style O Natal com Style O Natal com Style O Natal com Style Pensar você que é a minha lenda Tinos a tocar Já cá passou o Pai Natal Luzes a brilhar Com prendas e bolas de cristal Neste ano novo vamos lá todos bombar Trabalho duro como se isto fosse a sambar Ficam a saber Ficam a saber E no hotel a brilhar Por favor O Natal com Luzes a submetido Sim uma lhe não 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 lhe também É um Natal com Luzes a brilhar O Natal com Style O Natal com Style Ei! Hotel Faro Tenho um Natal com Style Ei! Hotel Faro O Natal com Style Animação! Queremos mais animação Hotel Faro estás no centro da acção Animação! Queremos mais animação Material! Nunca faltas na estação Contigo vamos ter Ei! Hotel Faro Tenho um Natal com Style Ei! Hotel Faro Tenho um Natal com Style Tchau! 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 Tchau!